Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias de Vênia, se eu bora aí falar de BBB22. Rodrigo faz elogios a Vinícius que se emociona muito. Você é um cara iluminado. Os bros de conversa no quarto e Rodrigo se dirigindo a Vinícius começa a elogiar o rapaz. Você é muita coisa que você não acredita que você é. Você tem que acreditar no que você é. Escuta o que eu tô te falando, você é o cara. Diz aí Rodrigo, com Vinícius atento às palavras do brother, ele continua a falar sobre Vinícius. É um cara fantástico. Acredite nisso Vinícius, você é um cara iluminado e você não é oferecido não. E puxa saco, não é chato. Aí me faz chorar, se emociona aí o Vinícius. E aí pessoal, o que vocês acham? Se o Vinícius soubesse o que tá acontecendo aqui nas redes sociais dele, hein? Que ele já está aí abraçado aí. Esse monte de seguidores aí. Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva. Deixe seu like, ativa o sininho. Pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.